Olá, neste vídeo vamos conversar sobre como você pode consultar o andamento do processo, seja para ver se um processo que você encaminhou já foi recebido por outro setor ou porque o seu setor tem interesse em alguma informação específica daquele processo. Com o processo aberto em sua tela, você pode observar que ao lado esquerdo da tela, abaixo da árvore do processo, existe uma opção, consultar andamento. Clicando nesta opção, o sistema abrirá o histórico resumido da tramitação daquele processo. Se você quiser saber mais detalhes, clique em ver histórico completo. Você verá por onde o processo passou, quem abriu, quem enviou, quem recebeu, com data e horário, entre outras informações. Simples, né? Você também pode usar esta funcionalidade para atualizar o status do processo, com informações que você não colocaria na árvore do processo. Para isso, você deve clicar aqui, em atualizar andamento, e no campo descrição, escrever a informação desejada. No meu caso, vou colocar a informação, aguardando documentação. Clique em salvar e pronto, você acabou de ver como consultar o andamento de um processo. Quer aprender mais sobre o sistema? Escolha o próximo Momento Sei. Até lá! Tchau! 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 Tchau!